E galera, vamos ver então com qual das portas eu vou jogar e os meus personagens vão evoluir de One Piece. Eu vou jogar com a porta... Por que você está reclamando, ovinho? Eu vou mostrar para vocês o meu primeiro personagem. Deixa eu ver, deixa eu ver. É o Topper. Ah não! Finalmente não sou eu! Você vai ter que virar ele no F12? Não, eu não quero jogar de Topper! Eu vim pra esse momento! Cata a música dele, Xara, vai! Goku adota, Tony, Tony, Topper! Não, galera! Então, clica aqui embaixo já no botão de gostei, que se chegar em dois likes eu vou fazer uma skin do Xara de Topper, tá bom, galera? Só pra me vingar nesse momento, tá bom? Hoje eu vou usar mais skin do Frank de Sunguinha. Não, eu não... Agora você vai usar o Frank de sunguinha. O Trevor não é do Jusop, mano. Não, eu faço... Yohohoho! Não, por que você tem que ser maneiro, mano? É, porque mata a hora, mano. Yohohoho! Se bem que o Frank é um dos meus Moogwires favoritos também. Mas vai lá, Trevor ou Xará, vamos ver com qual porta vocês vão jogar. Aí eu vou. Vamos ver... Nossa, Nether Rack Break. Onde começa essa daqui? É do outro lado. Aqui, aqui, aqui. Aqui, Trevinho. Quero aquilo ali. E o Trevinho não vai jogar de... O Sop? Você tem! Eu tenho! A frota de item milhares de amens. Combina com o Trevor e o Sop também, né? É, igualzinho. Combina com o Tigor e a Rena também, né? É um animal igual você, né? Ô, louco! Eu vou acabar com o Trevor. E hoje em dia eu sou por aqui, né? É, né? Aqui, quase. É, é, aqui. Eu acho que o Charak se deu bem, mano. Ah, esse daqui quer se dar bem? Cara, ó. Eu vou colocar os poderes do Chopper de Mink, tá? Ele não é Mink? Ele não é Mink? Ele não é Mink! Ele não é Mink! Vou pôr, vou pôr, vou pôr, vou pôr. É, agora é. Ah, então beleza. Ó, que esteja gravado. Que quando cair Chopper eu posso colocar poder de Mink. O poder que eu vou botar no meu Sop não tá ligado. Não, não, tá. Eu vou botar médico, eu vou botar médico! Eu vou botar bazuca! Eu vou botar bazuca no meu Sop! Vamos pro primeiro PVP, galera! Bazuca! 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 Eu tô muito triste, galera. Eu não quero jogar de Chopper! Sinta o que eu senti, ô Fim. Ah, mas cês tão ligado que eu tenho a minha... Mochileia. Ah, é? Ah, é? Deixa eu colocar aqui o meu, aqui, ó. Estelocena na sua mão. O quê? Ah, não, pera. Aqui, ó. Ah, mano, eu não lembro, apesar de que o Sop disse daí. Também não. Sabe o que eu faço, gente? O quê que cê faz? Tá ligado que cê dá dano aqui, né? Eu sei, mas pega o paritão. Pega as pernas, pega as pernas. Tá, podemos ir então, mano? Podemos. Podemos. Cara, eu sei que tem alguns poderes meus aqui, galera, que dão dano, eu acho. A estrela do Supremo Sop! Tá. Podemos ir? Podemos, vai. Vai, três, dois, um e valendo! Ó cá, ó cá, ó cá, ó cá, ó cá, ó cá. Ó cá, ó cá, ó cá, ó cá, ó cá, ó cá, ó cá. A estrela do Estridora de milhares de dações. Ai, oi. Tá, tá. Joguei coisa no Xará. Toma, toma, toma coisa, toma coisa. Sai, sai. Emvenenou o Xará. Peraí o driver. Eu tô aqui. Eu não tenho coisa, a vaia do level. Nossa, eu jogo poção. Eu jogo poção, tá. Eu jogo poção, tá, 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 tá. Por que eu tô inconsciente? Ai! Porque eu te envenenei, Xará. Não, eu tinha, eu tinha tocado o sonifro nele. Você vai dar dano, mano. Olha só, toma essa! Sai daqui. Aí, ó, aí, ó. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Ô, 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 veneninho, ô, veneninho. Não gostei, não gostei. Gostou? Consegui uma lagada monstra. Calma. Tô lagada não, ó. Eu dou o Sop. Não, sai o Sop. Vai! Essa fumacinha tira mó dano, mano. Olha o impacto de o aqui, ó. Vem aqui, ó. Ah, não gostei. Tá? É o ovelha emvenena, mano. Gostou? É o que eu posso fazer. Fica que dá dano essa coisa, tá? Dá bastante dano? Xará... Sai daqui! Oi? Pena a mão. Pena a mão. Vou usar o melhor. Sai, sai, sai. Ó, ó. Ó, tô na água. Tô na água. Tô na água, cair na água. Injusto, injusto, né? Cair na água, cair na água. Nossa, essa luta aqui é brava, hein? Nossa. Nunca vi essa luta, mano, mas tá muito bom. Nossa, tem um carinha de... Tem um carinha atirador ali. Você fora. Eu tô com fome. Você tá com boa de vida? Eu tô com 206. 202. Ah, sai. Sai, 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 sai. E você? Eu tô com 203. Meu Deus. Tá todo mundo igualzinho. Ah, tô preso aqui na água, mano. Ninguém tira a vida de ninguém, mano. Eu quero chorar. Mano, eu tô tentando jogar meu poder, mas ele não funciona pra gente. Gostou, 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 gostou. Vem na mão. 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 Eu tiro na mão. Mais ou menos. Ah, eu enri o Chara. Herou. Eu enri o Chiquinho. Tá? Segura. Segura, porque o pai é um troco. O poder é que faz todo mundo dormir. Ai. Ai, que isso? Ai, que isso? Que isso? Ah, não. Eu soltei ele. Vem cá, então. Vem cá, então. Não, 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 não. Que tal isso? Que tal isso? Prende ele no chão. Prende ele no chão. Ah, o Trevor é o capitão sofre. Você tá com quanto de vida, gente? 268. Ah, não tô comendo carne, não. Cês tão? Que isso, tio? Ah, tá comendo, tá com fome. Calma. Vem, então. Calma. Vem, então. Eu tô comendo carne quando dá fome, né? Vem, então. Vem, então. Vem na mão. 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 Oi? 151. Ai. Nossa, o negócio do Trevor, eu cheiro a muita vida. Sim, eu tô falando do Trevor mais roubado. Que isso? Eu fiquei com mó fome. Que isso, mano? Nossa senhora. É por causa do meu item aqui no meu coisa? Nossa senhora. Tu gostou? Tá. Vem, então. Sai fora. Por que charar, mano? Então, charar. Então, charar. Injustice. Injustice. Gostou? Gostou, Gera? Gostou? Não, o Trevor me desceu com múmia 2, mano. Sai. Múmia 2. É o nome do... Ah, ele me deixou com fome, mano. Múmia 2. É o nome do Pedro, mano. Múmia 2. Ele deixou com múmia 2. É o nome do... Sai, Trevor. Vai no Wolf, mano. O filme do Presley lá. É. O Trevor não morre. Sai. Oh! Pófaro de fogo! Capitão Sub! Acia fogo na maneira. Capitão Sub vai ser o novo rei dos piratas. Tá no ponto que vem da Trevor, meu Deus. 112, e você? Ai, 109! Sai! 95 mais... Ai, ai! Sai! 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 Ai! 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 Ai, cai na estrela! Ai, é louco. 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 Sai, Trevor. Sai, Trevor. Sai, Trevor. Meu Deus. Ah, o Trevor tem a múmia 2. A estrela guerreira! O Trevor sub vai... Ah! Ah, o cara me snipou. Literalmente, ele me snipou. O Trevor tem a múmia v2. Ah, mano. Como que é o Trevor é só água, mano? Pode pegar ele. E aí? Acho que ele vai ficar lá pra sempre, não atravessa. Não, não, não. Eu fui pro que o Xera tava me combando, calma. Nossa, eu errei o Xera. Nossa, eu errei muito frio, Xera. Ainda bem. Ai, socorro. Sai, não, não. Sai fora. Minamon. 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 Combaço. 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 Sai aqui. Sai, sai, sai. Morre, morre. Nossa, é combado pelo chopper na mão. Combado pelo chopper na mão. Tá. 64 e você? 65. Vem cá. Não. Sai. Vem cá, cara. Só a estrela guerreira. Ó a estrela guerreira. Ó a múmia. Mumia. Múmia. Múmia 2. Ó a Iíma2, Deus. Tô me peco. Ó a múmia 2. Minamon. 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 Isso é muito brabo. Minamon, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Minamons. Minamon om Constitution. Mano, o Chopper ganhou. Eu ganhei de Chopper. Mano, o Opho podia ter ganhado há muito tempo se ele tivesse batido com a mão. É porque não conseguia chegar perto de vocês. Mano do céu, galera. Eu estou com 20 de vida. Não acredito. O Chocodolfo acho que tirava 10 dano por Hit Oshman. Mano do céu. E com isso, galera, o pai já faz o primeiro pontinho da mão. Primeira banheira, né? Primeira banheira. Nossa, vocês perderam para o Chopper. Mano, o bug era horrível, mano. Ele não fazia nada. Nossa, vergonha, mano. Você pelo menos tinha resistência. Isso é o Gabriel. Eu recuperava a vida. Ah, é verdade. Eu tinha mochilinho. Nossa, eu deixei tu com pouca vida. Eu mesmo recupero a vida. Gostou? Vai. O meu Chopper agora, né? É aqui, na verdade. O meu Chopper, ele vai evoluir para o... Faz um C-Mac para mim, Alvinho. É o modo de oito espadas. Ah, mano. Eu vou ter que ser um Fishman agora. Fishman com espada, é? Uh, gostei. Tá, vamos ver o que o Chiquinho vai evoluir. Ele vai de bug para... Chunks. Tá ótimo, mano. Mano, gostei. Você vai jogar de Brawl. É o Mano Garp. Eu posso aqui, né? Com Galaxy Impact. Pior que pode. Você não vai inventar que o Santorio é mais de três espadas aí, Fih. Mas é? Vamos ver do Trevor agora, vamos ver? Pois é. Mas é. Pois é? Killer. Killer espalhachim, mano. Legal, legal, legal. Posso ficar que nem o Killer? Igual o Killer. Ripe, é nóis. Ripe, é nóis. Não, o Killer fica quietão, não fica assim. Não, ele fica rindo, ele fica rindo. Mesmo com a máscara? Aham. Nossa, ele fala um monte, o Killer, mano. Ele criou uma smile. Ele criou uma smile, ele não é besta. Como é que ele ri? Ele... Ah, tadinho, mano. Eu fiquei bem triste com a história dele quando passou. É, mó triste. Então vamos lá, galera. Vou virar um Homem Peixe e bora pro segundo PVP. E tá bom, galera. Já tô com uma roupinha de Homem Peixe. Que isso, Trevor? Gostou? Que aberração é essa, mano? Não entendi legal também, não. Como assim, mano? Mano, essa roupa é do lau. Não, mas é strip, né? Nossa, o senhor até com a cabeça normal dele. Ah, tá. É assim, então. Não, Trevor, ele falou, ele falou que nós... Tipo, eu tava ligado com o Trevor, né? Ele falou que nós dois é mais cabeçudo que ele. É, eu falei, na BGS tem que tirar uma foto pra ver quem é mais cabeçudo. Então nós três, mano. Eu aposto no Trevor, mano. Eu também, mano. Eu aposto no Wolf e segundo lugar, xará, mano. Ah, tá. Galera, a gente vai fazer esse vídeo. Eu prometo que a gente vai fazer um vídeo medindo a cabeça, mano. Eu vou pegar uma pinta métrica e vai medir. Eu juro que quando a gente vai pra BGS daqui em dois meses, eu vou fazer um vlog, mano, pra gente. Vai ser legal. Preparado. Preparado, velho. Três, dois, um, e valendo. Foca no Trevor, meu cabeçudo! Foca no Trevor, meu cabeçudo! Ah, perdi, 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 perdi. Acabou, já é isso. Foca, foca. Foca no Trevor, meu cabeçudo. Vou pra água, vou pra água, vou pra água. Falou! Toma, toma. Ó o bravo, ó o bravo. Falou! Vem, 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 vem. Os caras são mó forte, mano. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ah, tô preso. Pera aí, ô, vem aí, ô, vem. Gostou? Gostou? Então. Toma, 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 toma. Apaga, apaga. Uh, falou! Ah, o cara é fish, meu irmão. Sai, vocês vão ficar em mim mesmo? Tá? Toma, 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 toma. Ah, não, vocês vão ficar em mim, beleza. Gostou? 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 Eu não tô aí pra assistir aqui. Tô vendo? Tá, se tem o Trevor. Vem cá, Trevor. Vem na água. Vem no meu ambiente natural. Vem no meu ambiente... Vem nada. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem cá, vem, vem, vem. 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 Gostou? Calma. Nossa. Deu, 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 deu. Eu tiro o Vila com esse negócio? Tira. Tô quase morrendo. Pega, também tu? Eu também tô. Tô com 100 de vida, mano. Tô com 30. 7. Oh, oh, o Fiio. Ouvi, ouvi. Vou conversar, vou conversar. Vamos conversar, vamos conversar. Gostou? Beleza. Legal, maneiro. Ah, mano, os dois me focaram. Ah, os dois te focaram. Ah, os dois te focaram. O fio ficou na água, e eu tratava de sorver pela água. Os dois te focaram. Eu estava no meu habitat natural, tá bom? Ah, pronto. Cara, os poderes de impeachment é muito roubado. Agora pronto. O que está acontecendo com vocês? Af não foi, Af. Af não foi? Então tá, vamos lá. Eu vou ver para o que o meu ratião, meu homem-peixe vai evoluir. Ele vai virar um... Ah, acabou. Não, mas está talerfada, talerfada. Não sei não, hein. Talerfada, talerfada, tenho certeza. Tá, vamos ver o que o trevinho vai evoluir. Vai lá, trevinho. Acabou, 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 acabou. Acabou, 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 acabou. Acabou. Eu vou levar uma patada desse coisa aí. Eu odeio jogar contra o Trevor de fruta. Mas ela está atualizada a fruta. Ela é amarela agora. É a mesma coisa, mano. Só que é amarela, Trevor, mano. Literalmente. E o Xará, vai. Olha o Luffy. Ah, hum. É o pior, mano. Sabe o que é mais engraçado? Os três são, tipo... Inimigos... Inimigos... Inimigos antes do Time Skip. Você lembra aquele episódio que era meu? Ele falou muito empolgado. Tchitibukai! Ai, meu Deus. Fui quase. Só que, óbvio que o meu, ele tinha que escolher que nós tchitibukai, né? Ai, ai, ai. Vai, galera. Tá bom, né? Agora que eu vou jogar de pata, tá nerfada, né? Beleza. Mentira, nem tá nerfada nada. Ainda bem que tá nerfada. Ah, tá sim. Ok, vai. Separe, amigos. Você tá pra longe? Por que pra longe? Ah, o cara teleporta. Ah, o Trevor também? Os caras teleportam. Eu quero... Ah, eu tenho que botar aqui também, porque eu tenho que dar dano no Xará, na verdade. Ah, pera... Ah, então eu vou ter que colocar. Ah, então eu ativo. Ah, legalzinho, hein, Chiquinho. Pronto. Pronto. Preparado, amigos? Pronto, aham. Vai, três, dois, um e valendo. Tô chama, chama, tô chama, tô chama. Meu Deus! Meu Deus. Toma o tornado, 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 toma o tornado. Toma, então. Toma, então. Ah, minha pata não pega. Minha pata não pega. Ai, meu Deus! Do lado. Já viu a pata de Haki? Oi? Nunca. Viu a pata de Haki? Nunca nem quero, tô de boa. Meu Deus, que é isso, Trevor? Ah, o cara virou a Buda, mano. Gostou? O cara tá de Buda. O cara tá de Buda. Acabou. Ai, meu Deus, o Trevor é ruim dele. Ah, ele, ah, aí, você leu. Óbvio que eu errei. Você leu? Não, e você não? Em mim não. Gostou? Nossa senhora. Nossa, eu acho que ele não tá tão fraco não, tá? Nossa senhora. Calma. Mas acertou em tudo, né? Em mim não acertou ainda. Vai pro time skip. 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 Eu não acabei, mano. Ele tava aqui, me enchendo as paciências. Em que, em que coordenadas cês tão? Ahn... Én... Não sei. Dá DP no Xará. Não consigo ver. Eu sei que vai pra muito longe agora. Eu vi. Gostou? Ó o times, hein? Ó o times, hein? Ó o times, hein? Ó o skips, hein? Ó o skips, hein? Ó o skips. Toma. Meu Deus. Eraão! Ainda bem que não pega. Era o Trevor. Ó, tem que acertar agora, mano. Muito ruim isso, na moral, mano. Toma! Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Gostou, Xará? Mesmo zerou? Mas sim, tá nerfada também, mano. Cês tão com quanto de vida, gente? 150. 150, véi. Tá com conta, Xará? Fum. Ah! Acabou. 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 Tô de boa. Errou? Mano, juro, não acerta, Xará. Errou? Acho que não acerta, Xará. Errou? Tá com a equipe ativada? Não é possível. Será que tu é, tipo, counter também da Goro agora? Hum... Não sei. Tipo... Tirou nada, Xará? Oi? Tirou, tô com 240 agora. Ah! Que nem Pokémon, tipo, chão é... 226 agora. Chão é forte contra Rai? Ai, sai, Xará! Eu não sei cadê o Trevor. Toma. Ai. Ai, sai, pata de hackear. Agora tirou o dano. Ai, sai, Chiquinho. Tornadinho, tornadinho, tornadinho. Ai, eu tiro muito dano, meu Deus do céu. Deu dano, Xará? Deu. Olha a patinha do Ufila. Minha patrinha não vai nada. Cara, os poderes tão muito driftados, velho. Não gostei, não. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Ai. Vai entrar. Ai, meu Deus do céu. Toma. Ai, não gostei. Você tá com quanto de vida, gente? Tô com 88. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Tá com quanto, Vim? Vinte. 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 E tu tá com quanto, Trevor? Hã? Cento e cinquenta. Ah, o Trevor vai ganhar. Trevor vai ganhar. Eu achei que ele tava mó mal, tá ligado? De vida, mano. Sai, Trevor. Eu tirei toda a vida dele. Maneiro. Legal. Valeu. Quantos de vida tu tava? Tava muito pouco. Tava 36, acho. Mas o senhor tava mó full, mano. É. Não. É a vida, né? Tem um problema. Qual? Eu morri fazendo a pata. Não. Lança pra cima. Mano. Não, não, não. Ele não, 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 não. Pode vir. Ele já lançou. Ele já lançou, Vim. Mano. A pata tá aqui pra mim. Sim, não. Ela tá aqui, mas ela não vai lançar. Não vai lançar. Ela só vai ficar aí. Ela só vai ficar aí. Cala aí. Não encosta nele. Não encosta nele. Não morro. Eu vou dar um semática daí. Aí, ó. Sai. Puta. O Trevor faz o primeiro ponto dele. Ele mentiu pra nós, Chiquinho? Ele mentiu e eu tô sem ponto? Aff. Que que eu menti pra vocês, gente? Será, Chiquinho? Que vai ser o primeiro vídeo sem ponto? Pode usar o chapéu? Não. Não. É meu chapéu. Não empresta. Vai, Chiquinho. Vem qual que é o seu personagem, vai. E... Zoro. Acabou. 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 Valeu. É isso. Santoriu não pode usar, né, Elvinho? Vai, Chiquinho. Vê o teu. E... Ah, se perder é feio, tá chorando. Nossa. Se perder é feio, o cara tá de Santoriu, mano. Nossa. Se perder é feio? Se perder é feio, Elvinho. É ruim, né? É ruim, né? Devolva meu Gear爆. 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 Levolva meu Gear爆. Vai, 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 foi legal. Vai, vai, vai. É divertidinho, mais.. É muito legal, mas meillä. Você gostava da Hit, Kill, né? Amado, ela achava muito legal chegar e dar um socão. Oh, ganhei, tá ligado? Ela achava legal fazer umảng ح 꿈cione, saudades. Ele era o coringa, né? Era muito da hora. Mas beleza. Bora, então, para a próxima rodada, galerinha. Adoriu. Alguém pode me falar quanto que acharam que esse chapéu aqui do Chico Bento ia ficar bonito? Pulo, sim, mano. Alguém pode me falar? Não é bonito, mano? Chico Bento na cidade. Não, mano, eu sou mais um antigo, tá ligado? Eu também. Cadê o meu poder que estava ali? Perdeu. Agora foi. Tá, preparado, amigos? Preparado. Preparado. Vamos lá, então. E três, dois, um, e valendo, mano. Fui um pouco preocupado com o Trevor, mano. Por quê? Porque você tem coisa roubada. Ah, e aí, mano, sai fora. Acabou, acabou, perdi, perdi. Tá dando, tá dando? Perdi. Ai, sei fora, gente. Tá dando? Nossa, ele quebrou. Tá dando? Mano, sei fora, sei fora. Tá dando, tá dando, tá dando? Mano, acabou, acabou. É dando, tá dando? Pra ele? Tá dando? Sai, skill! Tá dando? Sai, skill! Sai, skill! Não dá dano. Mano, mano, simplesmente o Xerah me deu dois hits. Eu vou com uma de vida. Mano, que isso é? Se eu dei skill in 7. Quarenta! Quarenta! Não acredito, mano. Pera, você matou o Xerah, ô, fi? Aham. Ah, fi, não gostei. Mano, o Xerah me deu dois hits, mano. Não gostei, ah, fi. Cara, o Gear 5 ainda tá roubado. É muito roubado. Mesmo um ataque diferente? Não, eu usei o Gear 5, usei o Tornado, coloquei o Haki do Reavanceado e joguei um monte de Gatling e dei um pistol nele, mano. Só. Ah, você viu que você deu o socão de cima pra baixo, né? Aham. E aí, Shikinho? Fica sem ponto hoje, mano. Hoje eu tô de boa, né, Shikinho? É, tá suave hoje. Hoje eu não tô afim, tá ligado, mano? É. E cadê tu, né, Trevor? Fala. Eita, o Trevor, cadê, mano? Tá feio. E o Santurião, né? É, cadê o senhor Santurião? Cadê o senhor Santinha, mano? Cadê? O Xerah me deu dois hits e matou, mano. Gostou? O pior do Xerah era bem forte, mano. Mas eu tava pra dele, ele me matava, tá, mano? Literalmente. E agora, amigos, eu vou ver a minha porta pra o que ela evoluiu, tá bom? Nossa, o que vai evoluir isso aí? Ah, acabou. Não gostei. Deixa eu ver o meu. Acabou, 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 acabou. Ah, legal, maneiro, valeu. O cara tem duas frutas e duas frutas roubadíssimas. Ih, o meu. Ah, ele não tá tão roubado mais. Eu vou ser o que eu freguei de vocês. Nunca, mano. Você vai encontrar o que ela escuridão, acabou, mano. Já percebeu, Gera? Que o Trevor, ele sempre desiste de tudo, mano. Já percebeu? Sim, mano. É impressionante. É que eu vou enfrentar uma Venom e uma Dick Dick, mano. Ah, mas não é você ganhar de boa, Trevinho, mano. Só se eu me esconder e ser bem covarde, que nem o Barba Negra. Ah, tá. Então bora pra batalha, vai, galeria. Gera, você lembra aquele episódio, mano? Que episódio? Que o Barba Negra tava com uma espalda na boca também. Eu lembro, mano, com a Wado na boca, né, mano? E vou deixar também, só de raiva, mano. Não tem roupa pra ele, mano? Não tem a roupa dele, mano, sério? Não tem roupa nem do Kid, mano. Ah, então eu vou tirar pra ser justo, tá bom? Não, fica. O Teatro tá com a espalda na boca. Fica, fica. Combina com você essa roupa. Por que combina comigo, mano? Vai no banheiro. Estão preparados, mano? Preparados. Vai em 3, 2, 1 e valendo! Acabou, acabou, acabou. Ô, Venom. Acabou, acabou, acabou. Sai, Trevor! Não. Sai, Trevor! Acabou. Acabou, 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 acabou. Ó os caras, mano. Ah, da hora. Legal. Valeu. Aqui já era, aqui já era. Não tô chegando nada. Não tô chegando nada. Ih, eu tô moendo. Não tô chegando nada. Gostou? Mano, o que aconteceu? O que aconteceu nessa rodada, velho? Como eu ganhei? Ah, mano. Mano, o que aconteceu? Eu puxei o ovo, ó. Vou explicar, aconteceu. Puxei o ovo pra minha escuridão, coloquei ele na minha escuridão. Ele levou dano, aí eu levei dano da Venom dele. O Xará veio e dele um tabefe na minha cara. Aqui o Xará matou os dois, ó. O Xará matou usando o Punk Core na Jill. Alguma coisa do Punk e do Jill, tá ligado, mano? É isso aqui, ó. E aí você ganha, ó, Chiquinho. Basicamente é isso. Mano, dá muito dano isso aí agora. Pera, deixa eu ver, Zé. Chiquinho. Dá 4 segundos. 1, 3, 2, 1. O que é isso, mano? É o daquele ataque lá. Olha isso. Ninguém nunca usa isso aqui. É, não é, não é. É que você vai com tua armadura, né? É, nem dá dano. Isso aqui dá dano? O que é? Ah, Chiquinho, quem é? Ah, não. O Jirinho fez ponto de ferro. Ah, não. Eu não gostei. Chiquinho pegou o restinho. Gastar o restinho nada. É café com leite. Eu fiquei com 86 de vida. Então vai ver o que essa porta evoluiu. Vai, Chiquinho. É o... Deixa eu chutar. Tem que ser a roupa com esse... Ah, Odém. Tá bom, tá bom. Acabou. Não é grama do Odém, tá? Santoriú, né? Vai, Chiquinho, viu o teu? Ih, vamos ver. Ah, só o Pepe aí de poder. E o meu, mano? Se um tem Odém e o outro tem a roupa branca, o meu é o... Ah, é o Roger. Marmelada, marmelada. Gostei de jogar com o Roger. Marmelada. Então, galera, bora então fazer os personagens e bora pro último PVP. Vou mostrar. Não, 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 não. Mostra, ô, filho. O bigode. Aê! Parece que ele tá de óculos, mano. Ah, sabe o que eu pareço? Aquele radinho do Tom e Jerry, mano. Sabe aquele óculos pra baixo, era preto, escuro? Aham, óculos do Gojo, mano. Ah, mano, eu fiquei mó paia, galera, na moral. Tá preparado, amiguinhos? Preparado. Vai, três. Por que não tem o Haki? Que pena. O Haki não tá ligando. Oxe, mas ligou. Colocou o X, esperando ter o Haki? Eu vou colocar agora, nossa, tá. Podemos ir? Podemos. Vai, três, dois, um, e valendo. Eu ouvi o Haki. Tá observando se alguém ligando. Ai, perdi. Ah, perdi. Cadê o meu? Perdi, perdi, perdi. Perdi, perdi já. Perdi, perdi. Sai, perdi. Que isso? Não consigo pular. Nem eu. Não consigo pular. Ah, é o Trevor. Ah, é o Trevor. É o Trevor. Toma essa aqui. Jesus. Perdi, já. Gostou do dano, senhora? Ah, é Trevor. Morre, 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 morre. Morre, morre, morre. 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 Morre também. Morre também. Tá, pronto. O Haki não ganhou. Aham. Sabe o que eu quero dizer, amiguinho? Vai usar chapéu hoje? Nossa, hoje foi fácil hein galera, que isso mano? Vai usar chapéu? Não, hoje não. É que você conseguiu as portas do escolhido. É. A portinha do escolhido. É, a portinha do escolhido. É, a portinha do escolhido ali ó. Mas ó, eu comecei como chopper e acabei como Gold Roger, ou seja, chopper rei dos petas, tá bom galera? Eu também concordo.